Está aqui eu e o meu primo Rodrigo, eu sou o Francisco Arpael e aqui é o meu primo Rodrigo Edson. Nós estamos ali do interior do São Miguel, está aqui o presidente da associação. E nós estamos ali no IEMA, nós estamos todo dia às 5h40 de casa para registrar todos os que estão ali no IEMA para ter uma educação de qualidade, graças ao nosso cooperador Flávio Dino. Eu lhe agradeço muito pela criação do IEMA, que traz a oportunidade para os jovens como eu e o Rodrigo para ter uma educação, uma publicação e educação de qualidade. E obrigado muito ao senhor. Que que é isso, o grande Francisco Arpael? Recebe um abraço para o governador Flávio Dino. Esse gesto de gratidão, de dizer muito obrigado. E olha só que bandeira que o Rafael trouxe para o governador Flávio Dino. É do Brasil! Levanta, levanta, levanta! Que que é o Brasil aí?